Graças e paz amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso point teológico, é, estamos aí para mais um review, este comentário devocional da Bíblia de Larson Richard, da CPAD, é, eu ganhei este comentário com 1024 páginas da CPD, ganhei dos meus alunos, dos meus irmãos em Cristo Jesus que me presentearam, né, alunos do nosso curso de Novo Testamento, né, aqui na igreja, aí no fim do curso os irmãos me abençoaram com esta obra, e eu estou aqui fazendo este review para você, perfeito, e para você que me conhece, eu sou o Pastor Anderson Aposto, estamos aqui nas internets da vida compartilhando conhecimento, peço a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho da notificação para você receber as lives, as dicas teológicas, as aulas, e juntos seguirmos nos nossos estudos, no nosso, na aquisição de conhecimento, perfeito, dê o like, comente aí com carinho, com respeito, com amor, e vamos juntos, peço a você, para você ajudar o nosso canal, que você, você está compartilhando este vídeo aí, nos seus, seus grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, então você nos ajuda desta maneira, outra forma de você nos ajudar, é aqui nos comentários, o link do apoia-se, você pode ser um apoiador do nosso canal, a partir de 5 reais mensais, fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, e dentro de breve vamos começar a sortear livro de teologia para os apoiadores que se estiverem ativos ali mensalmente, tá bom? E outra forma, gostaria também de ajuda de vocês também, é que aqui nos comentários também tem um link do nosso projeto Atos do Espírito, eu e minha filha Letícia, cantando uma família, uma música sobre família, gostaria que você se inscrevesse lá naquele canal também, pudesse estar compartilhando, nos ajudando aí na divulgação desse trabalho, tá bom queridos? Então vamos lá, como falei para você, essa obra merecia uma capa dura? Merecia, mas eu só gosto, eu sou fã, eu sou fã de capa de broxura também, tá? Às vezes a capa dura, uma obra como essa, começa a se deteriorar bem mais rápido que broxura, às vezes, né? E Lawrence Richard, né? Muitas obras aí de Lawrence Richard, a CPD tem publicado, né? Eu gosto do Amaricumere Escreve, é um cara erudito, que consegue transitar entre erudição pura e essa questão do devocional. Então eu já abro aqui logo de cara, vamos girar para o que interessa, essa obra que é, como já está falando no comentário devocional, ele vai abarcar também uma leitura, não somente para consultas, né? Para preparação de mensagem, mas como se fosse aquele devocional de agenda, né? Com as datas, primeiro de janeiro, leitura 1, então ele vai aproveitar os textos, né? De Gênesis até Apocalipse, para poder abarcar os 365 dias do ano, trazendo leituras de comentários de leituras devocionais. Então, veja bem, aqui ele já começa logo de cara no primeiro capítulo, Gênesis 1 e 2, ó, e viu Deus tudo quanto tinha feito isso, que era muito bom, Gênesis 1 e 31. Ele vai dizer, o trabalho de cada dia da criação se encerra com a avaliação divina, era bom. Somente o trabalho do sexto dia, no qual o Senhor criou a humanidade e ganhou uma aprovação humana, muito, perdão, ganhou uma aprovação suprema, muito bom. Aí traz uma visão geral do capítulo 1, tá vendo? Do capítulo 2, que tá abordando. Aí depois ele vem para, podemos dizer, o comentário propriamente dito, ó lá. Sem forma e vazia, segundo a lei da termodinâmica, afirma que, se abandonado, qualquer sistema irá decair, mas a nossa terra contém formas de vida que são altamente organizadas e complexas, distantes do Estado. Sem forma e vazia, que esta lei universal da natureza prediz. Então ele vai trazendo aqui curiosidades acerca da física, né, lei da termodinâmica e tal. Aí ele não vai comentar o versículo, o versículo não, ele já vai dar um pulinho para o versículo 5, lá. O dia primeiro, os cristãos debatem o que significa de dia em Gênesis 1. Alguns acreditam que de dia é usado de maneira imprecisa para indicar uma era. Outros, observando a tarde e amanhã, mencionados no texto, concluem que o significado é um dia de 24 horas. Mesmo aqui, existe um debate. Os dias de 24 horas foram consecutivos ou poderiam ter sido separados sobre milhões de anos? As escrituras pouco fazem para satisfazer a nossa curiosidade científica. Por quê? Talvez porque, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito, não foi feito o que é aparente, Hebreus 11.3. Mesmo se os detalhes fossem conhecidos, os incrédulos zombariam e ainda se apegariam aos seus caprichos. Mas existe ainda outra razão. O livro de Gênesis nos incentiva a olhar além do material ao imaterial, além da criação para o Criador. Nada deve nos distrair do reflexo de Deus que nós vemos no que Ele criou. Aí ele vai perfazendo, veja, vai comentando. Não é versículo, versículo. Salta os dois, três versículos. Aí ele, por exemplo, se detém aqui, façamos Gênesis 1.26. Alguns sugerem que a palavra plural Elohim, usada aqui a respeito de Deus, é um plural majestoso. Assim como a realeza humana às vezes fala de nós, o significado é eu. Também se considera que Deus se refere a si mesmo como plural. Os cristãos, no entanto, vêm nesta antiga expressão, a evidência de que o Deus das Escrituras existe nas três pessoas, plenamente revelada somente em um novo testamento. Então é um comentário devocional. Você pega bastante a uma interpretação conservadora. Certo? Ele comenta já o capítulo 2. Já dá um salto para o capítulo 2, verso 8. Vou separar o vídeo aí para você ver, para você ler esses detalhes. A mulher adjuntora, a costela, os rabinos judeus logo perceberam que o modo da criação da mulher é significativo. Se a eva tivesse sido feita do pôr da terra original, Adão poderia tê-la considerada como uma criação secundária inferior. Formando Eva a partir da substância do próprio Adão, Deus afirmou a plena identidade de homens e mulheres com pessoas que trazem a imagem divina. Adão viu as implicações imediatamente, as aceitou completamente. Eva foi recebida como o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Que lição está aqui inserida para os cristãos considerarem seriamente. Aí, sempre ele vai fechar aí com um devocional, baseado no texto que ele aplicou, Gênesis 1 e 2. No caso aqui ele vai se deter mais na questão da imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1 e 27. Certo? Aí, olha só. Aí ele traz o devocional, que indui uma coluna, segunda coluna, certo? Aí ele vai fazer sempre os devocionais, no final ele traz uma aplicação pessoal, que legal. E ele faz uma citação importante de algum autor, algum escritor famoso, algum pai da igreja. Muito legal, uma citação importante. Lembre-se de que compartilhar significa mais do que cortar um pedaço de bolo em duas fatias iguais. Isso envolve toda a sua atitude com relação a outra pessoa. Lembre-se de todas as maneiras nas quais vocês são pessoas iguais na estima de Deus. Então equilibre a sua vida para adequar-se à opinião dele, e não na sociedade à sua volta. Aí você veja, aí termina. Aí vem aqui, segundo dia, 2 de janeiro. Entende? Por exemplo, ele dedicou aqui, entre comentários, devocional, aplicação pessoal, três páginas. Então a pessoa pode ler aí, fazer um plano de leitura de um ano. Aí chega aqui, dia 2 de janeiro. Aí vai abordar Gênesis 3 e 5. Ou seja, você dedicaria aí, no segundo dia do ano, se você fizer um plano de leitura, você dedicaria a dois capítulos, onde ele vai trazer um versículo tema, teme-me porque estava no escondime. Um dos grandes mistérios que confunde filósofos está solucionado em Gênesis 3. O pecado não é inexplicável, inexplicável e remanescente do suposto surgimento da humanidade, a partir da bestialidade, mas uma herança que seguiu a queda de Adão. Com tudo o foco, estes dois capítulos não está no fato do pecado, mas nas suas consequências. Aí traz sempre uma visão geral, que vai abordar os dois capítulos, 3 e 5. Entendendo o texto, que é a parte que ele comenta, é um comentário sim, mas não versículo-versículo. Ele salta aqui, por exemplo, no capítulo 3, versículo 1. Ele vai dar um salto para o Morrerês. Vai abordar a palavra Morrerês no Gênesis 3, 4. Morrerês. Na Bíblia, morte é um termo abrangente que descreve o fim da vida biológica, mas também descreve a condição psicológica e social espiritual do homem. Quando Deus advertiu Adão, que no começo o fruto proibido, explicou, não comereis dele, para que não morrais. O pecado de Adão trouxe a morte nos seus quatro significados. Biologicamente, o processo de vencimento começou quando Adão pecou. O processo que levou à morte do primeiro casal e à morte física, que explica cada ser humano agora. Psicologicamente, Adão e Eva foram tomados de culpa e vergonha, expressas aqui na sua percepção de nudez. Capítulo 3, 7. Socialmente, Adão e Eva começaram a ter ideias divergentes, culpando o outro pelo seu ato. A harmonia que tinham conhecido foi rompida pela discussão. Espiritualmente, Adão e Eva foram alienados de Deus. Isso criou um sentimento de medo. O Deus de amor tinha se tornado, repetidamente, um objeto de terror. Nenhum ser humano até o mal como pode ser. Mas todos os seres humanos, as vítimas do legado do pecado, que é a morte física, psicológica, social e espiritual, são tão maus como pode ser. Tá vendo? Aí já pula pro 3, 7. Certo? Veja bem. Mais uma página aqui. Depois você pode parar o vídeo pra ler detalhes. 3, 21. Tá vendo? Vai comentando, tá comentando, tá comentando, tá comentando. Ele fecha o comentário. Já deu um pulo aqui pro capítulo 4. Tá lá. Irou-se Caim fortemente. Adão e Eva não puderam deixar de observar esta evidência de morte espiritual que transmitiram aos seus descendentes. Quando Deus aceitou o sacrifício de Abel, ejeitou a oferta de Caim, e este encheu-se de ira. Caim atraiu seu irmão ao campo, onde o atacou e matou. Feito. Comenta o capítulo 4. Aí ele fecha o capítulo 4 e 5. Tôs um panorama geral. Aí vem com um devocional. Fechando, né? Fechando cada dia, digamos assim, do ano. Muito legal. Por que comeste? Então ele vai abordar um devocional. Puxa, muito legal. Uma obra aí que, poxa, você pode não somente consultar, mas ler esta obra como se fosse um livro, né? Um livro direto, normal, assim. Normalmente as pessoas compram comentários para leitura de consulta, né? Não pra ler como um livro do início ao fim, né? Eu particularmente gosto de ler do início ao fim. Mas, geralmente, as pessoas compram comentários para consulta. E essa obra aqui pode ser usada das duas maneiras, sem problema. Aí vem a aplicação pessoal, tá vendo? Olha lá, citação importante. Nós estamos estabelecendo o recorde de todos os tempos da produção de coisas materiais. O que nos falta é uma fé justa e dinâmica. Sem ela, todo o resto tem pouca serventia. A falta de fé não pode ser compensada por políticos, ainda que sejam hábeis. Nem por diplomatas, ainda que sejam astuciosos. Ou por cientistas, ainda que sejam inventivos. Nem por bombas, ainda que sejam poderosas. John Fox Dulles. Aí tá vendo? Aí fechou. Aí vem o dia 3 de janeiro, leitura 3, o dilúvio e o purificador. E vai trabalhar com a cópia do 6, 7 e 8. Tá vendo? Muito legal. Sempre trazendo a visão geral. Entendendo o texto. Aos nefelins. Não se sabe aos certos significados de termo. Alguns entendem que ele se refere a gigantes. Resultado de uma união entre anjos caídos, sendo os filhos de Deus, suas criações diretas em mulheres humanas. Embora o significado dos 1, 2 e 4, em versículos 1, 2 e 4, sendo obscuros, o significado da passagem é claro. A iniquidade humana alcançou novos níveis, chegando a um clímax funesto da imaginação dos pensamentos. E o coração do homem da sua marca continuamente. Verso 5. Ele não entra muito em detalhes, né? Então, em temas polêmicos, ele não vai procurar soluções. Ele vai fazer um comentário. Vamos dar uma adiantada aqui. Chegamos aqui em João. João, 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 João. Vamos para João. Novo Testamento. João, João, João. Ah, tá. A introdução é bem curtinha, tá vendo? Um pequeno esboço e nada mais, não muitos detalhes, tá? Então, em termos de introdução aos livros, né? Deixa a desejar, mas nenhuma obra é perfeita. Tudo bem. Aqui, por exemplo, quando a gente chega em João, capítulo 1, ele já está na leitura do ano, dia 23 de agosto. Leitura 235. O mundo vivo. Ele vai abordar o capítulo 1 de João, versículo 1, 18. Certo? Aí traz um texto, tipo um texto áudio. Aí vem o contexto. Olha lá. O verbo ou a palavra, em ambos os testamentos, verbo ou palavra é um conceito fundamental e complexo. O grego logo aparece mais de 300 vezes no Novo Testamento, com uma validade de significados. A identificação de Jesus como o verbo tem grande importância teológica. Como o verbo, Jesus é a expressão da pessoa e caráter de Deus no mundo. Aquele que revela o Pai. E como o verbo, Jesus é também a presença poderosa e ativa de Deus no mundo. Aquele que tem autoridade final sobre todas as forças naturais e sobrenaturais. capazes por infusões de graça. Não apenas de dar vida, mas também de transformar a natureza interior dos seres humanos para prepará-los para a comunhão com Deus. Certo? Aí depois traz uma visão geral. Aí vem os comentários, entendendo o texto. Muito legal. Eu gostei desse comentário, gente. Você pode parar o vídeo aí, se quiser, para ler detalhes. Está vendo? Aí fechou aqui na segunda página. Começa o devocional. Não há amor maior. Capítulo 1, versículo 1 e 2 de João. Então traz o devocional. Para a pessoa fechar a leitura do dia dela. Muito legal a pessoa comprar essa obra aqui para fazer esse propósito. Está chegando aí, mais um ano. Que legal. Show de bola, né? Aí já entrou. Olha a citação que ele cita aqui. A explicação pessoal. Considerar quem Jesus é, pode aprofundar nosso amor por ele. Citação importante. Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos impérios. Mas em que fundamentos a criação que veio do nosso pensamento? Na força. Jesus Cristo fundou um império baseado no amor. Neste momento, milhões de homens morreriam por ele. Napoleão Bonaparte disse isso. Legal, né? Então tem aí, mais um review. Mais uma obra aí. Sensacional. Gostei. Ganhei de presente. Recebi ontem. Né? E eu estava, né? Ontem à noite já folheando. Já desfrutando. Benção. Mais uma vez agradeço aí aos irmãos. Do curso Módulo 3, Novo Testamento. Deus abençoe. E compartilhe esse vídeo. Dê o like. Faça seu comentário. Diz para mim se está no seu radar esta obra. Deus abençoe e até a próxima. Deus abençoe e até a próxima. Deus abençoe e até a próxima.